Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Você Pergunta, Eu Respondo o nosso quadro todas as segundas-feiras aqui no nosso canal. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Essa semana foi uma semana muito turbulenta, referente ao Neon, referente ao Banco Inter, alguns cartões que nós falamos aqui no canal. Então eu quis pegar algumas dessas perguntas que foram as mais faladas aqui no canal e aí eu quero esclarecer com vocês e deixá-los tranquilos também referente a alguns assuntos que nós falamos no canal e que a mídia divulgou aí em massa e aí eu trouxe a pedida de vocês e eu quero deixar algumas perguntas esclarecidas, tá certo? Então vamos responder a primeira pergunta, vamos responder então a primeira pergunta que foi uma das mais pedidas e comentadas dentro do nosso canal aí que foi referente ao Banco Neon. O que acontece com o Banco Neon a partir de agora, né? Eu fiz uma live, vocês devem ter visto a live aí, deu muitas visualizações também, tivemos um pessoal vivo aí, muito legal também, comentando, pedindo informações e o Neon, ele teve esse problema com o nosso... Eu falei para vocês, lógico que eu quero entrar em detalhe, do detalhe, porque existe o Banco Neon e o Neon pagamentos, né? E aí o Banco Central teve a ação extrajudicial no Neon e aí o pessoal confundiu aí Banco Neon com o Neon pagamentos, né? Então as pessoas que estão aí ligadas com o Banco Neon, né? E agora com o Banco Votorantim que... E aí o Neon junto com o Banco Votorantim, né? Vai voltar a crescer, né? Vai voltar a crescer. Logicamente que quando sai uma notícia dessas, como saiu em todas as revistas, você pode perceber aí que uns falam assim, o Neon fechou, o Neon fecha as portas, o Neon quebrou, o Neon faliu, e o meu dinheiro, como vai ficar? E por aí vai. Então as pessoas se preocupam, ficam chateadas, ficam assustadas, né? E nada mais é que se o seu dinheiro estiver no investimento do Neon, do CDB, tem aquela cobertura do fundo garantidor de crédito de até 250 mil reais, né? Então dentro desse valor, dentro das normalidades, o Neon vai buscar agora com o Banco Central, junto com o fundo garantidor, a liberação desse dinheiro na conta corrente de cada um. E aí a pessoa faz o que tiver que fazer, tá? Lógico que fica aquela coisinha apertada, né? Será que eu vou continuar ou não continuo? Aí cada um tem que tomar uma decisão, né? Agora eu falo pra vocês com toda credade, o Banco do Votorantim é um belo de um banco e que está junto com o Neon agora, né? Então fortalece mais ainda a marca do Banco Neon, né? Quem tem um aplicativo ativo deve ter percebido que houve as mudanças já em algumas coisas, como a agência e conta, né? Então as pessoas devem ter visto isso aí também. Então já é um pulo pra melhorias do Banco do Neon. Um pulo pras melhorias do Banco do Neon. E aí o Banco do Votorantim tem cartão Visa, cartão Master, Internacional, Gold, Platinum. Então nós acreditamos que com essa força eles devem vir aí com cartões, devem vir, eles devem vir com cartões mais parrudos, né? Pra competir com força total no mercado aí, não é verdade? Então quis esclarecer pra vocês referente a este caso. Agora o caso 2 é referente ao Banco Inter se ele foi hackeado, né? Saiu nas mídias também falando que o Banco Inter foi hackeado. E vocês devem ter observado na minha live que eu falei pra vocês da seguinte forma. Eu não acredito, tá? Porque inclusive o Inter deu uma nota, né? Então eu também não acredito que você tenha sido hackeado. Mas se foi hackeado, eu também comentei que outros bancos como Itaú, Caixa Econômica, Santander, Banco do Brasil também já foi hackeado, né? E a gente se assustou na época quando aconteceu isso daí, não é verdade? E o Banco Inter, se aconteceu, eles têm por trás uma garantia também, né? E também tem que zelar pela nossa segurança. Eles têm que zelar pela nossa segurança. E eu confio no Banco Inter, né? Então eu continuo usando o cartão do Banco Inter, não tive nenhum problema. A única coisa que eu fiz por precaução foi mudar a minha senha, né? Porque na matéria saiu que eles tinham acesso a tudo. Então, pra mim não deixar à disposição, eu fui e mudei a senha. Mas só foi isso que eu fiz, né? E continuo com a garantia e com a segurança que eu tenho com o Banco Inter. O que eu pedi no nosso vídeo, quero que o Banco Inter, eles assistam muito o nosso canal também, porque eu recebo informações particulares deles por e-mail, é que eles criem logo esse aplicativo com o token digital, como tem no Santander, como tem no Itaú, né? Como tem em outros bancos como Safra, em alguns cartões pré-pagos, né? Então, no Superdigital, por exemplo, que eles criem esse token rápido, porque é mais uma segurança pra nós, né? E além de ter esse token digital, se torna uma segurança maior pelo aplicativo celular, né? Então, é isso que eu falei, isso é o Banco Inter. Então, quem ficou preocupado, fiquem tranquilos, né? Você tendo um investimento até aquele valor que o fundo garantidor te protege, eu não vejo nenhum problema, tá bom? Com o Banco Inter, ok? Aí tivemos também a novidade do Credicar Zero Internacional. E aí o pessoal começou a perguntar, Leandro, o cartão Credicar Zero, o branquinho, vai ser automático a conversão pro Internacional? Não, não será automático. Então, o Credicar Zero, aquele branquinho, quem quiser manter na variante nacional, pode manter. Quem quiser pedir para o Internacional Credicar Zero, você liga na central ou pelo aplicativo, se já estiver disponível no seu aplicativo, você migra para o Internacional Gratuito, que é o Credicar Zero. Lembre-se bem, tem o cartão Credicar Internacional, que cobra anuidade, e tem o cartão Credicar Zero Internacional, que não cobra anuidade. Então, tem que estar escrito Cartão Credicar Zero Internacional. Este não cobra anuidade nunca, tá? Sem tarifa. E aí você vai fazer esse upgrade do Nacional para o Internacional. Quando chegar o seu Internacional, o seu cartão Nacional é bloqueado, você não vai ter os dois. O Nacional bloqueia e o Internacional desbloqueia. O limite é o mesmo, tá? Você pode pedir até quatro cartões adicionais gratuitos pelo Credicar Zero Internacional. Outra pergunta que me fizeram é se tem pontuação no Credicar Zero. Não tem, tá? O Credicar Zero, que é o branquinho, ou o Credicar Zero Internacional, eles não pontuam quando você faz compra, né? Quando você faz compras. Então, a cada dólar é zero ponto, tá? Então, não tem pontuação, porque ele é um cartão de graça, sem anuidade, sem tarifas, né? Tem benefícios aí, a rebelia no programa do Credicar Zero, né? Então, é um belo de um cartão, eu recomendo, tá? Um cartão aí muito bom, tá? Muito bom mesmo. E que vem aí pra brigar com grandes bancos e também com grandes fintechs, né? Então, o Credicar Zero agora, ele tá na altura desses cartões sem anuidade, sem tarifa, e veio pra brigar, né? Outra pergunta que me fizeram também, é se o Credicar Zero, o limite é aquele que eu falei no vídeo. Sim, o limite mínimo é R$1.000,00, e o limite máximo R$35.000,00, sendo que a análise é feita baseada a comportamento de mercado. Então, eles têm as informações, e você vai colocar a sua renda, baseado ao que eles confirmarem dos seus dados, será aplicado o limite, sendo que o mínimo é R$1.000,00, tá? Então, eu achei muito legal essa política também do Credicar Zero, Por quê? Porque hoje você sabe qual é o limite mínimo e o limite máximo, né? Então, você pede um cartão, por exemplo, sem anuidade de um outro tipo de fintechs, por exemplo, eles não divulgam que o mínimo é X e o máximo é tanto. Eles não abrem a política. O Credicar Zero tá, desde o início, informando a sua política, né? Não cobra da lipa, não cobra anuidade. R$10,00 para saques nacionais e R$20,00 para saques internacionais. Não é dólar, é reais. Então, saques fora do Brasil, R$20,00 por saque. Saque no Brasil, R$10,00 por saque. Pode sacar nos caixas 24 horas ou no Itaú, tá? Então, o Credicar Zero trabalha com essas duas funções aí. Caixas 24 horas e caixas do Banco Itaú, tá? Como que eu sei essa informação? Porque eu estive lá, vocês devem ter visto o vídeo que eu lancei do Credicar Zero Internacional, eu estive na convenção, quando foi lançado o cartão Credicar Zero. Acabou a convenção, entrou no site para vocês solicitarem a migração ou upgrade ou pedir um novo cartão Credicar Zero, tá certo? Outra pergunta que me fazem é a seguinte. Outra pergunta que foi feita no canal é sobre o Credicar Mastercard Black, né? Então, como que funciona sobre o Credicar Mastercard Black? Alguns clientes estão recebendo convites, né? Para migrar o cartão Mastercard Platinum para o Mastercard Black. Não são todos. Eles estão recebendo convites, né? Eu conheço milhares de amigos meus aí, colegas, né? Que não receberam convites e outros receberam, né? E aí, lá na convenção, eu perguntei também. Então, será feito um lançamento oficial, né? E quando eles nos convidarem, e quando a gente for participar desse lançamento, nós teremos mais novidades fresquinhas para falar desse assunto, tá? A princípio, eles falaram que vai ser o melhor cartão Black do Brasil. Por quê? Porque eles têm outras novidades que vão incorporar ao cartão Mastercard Black, além dessas que o Mastercard já tem em qualquer um Black que eu mostro aqui para vocês. Então, se vocês pegarem pela variante do cartão, então, o Black do Original, o Black do Bradesco, o Black de Santander, o Black do Itaú, todos eles com a mesa variante, não mudam os benefícios, né? Agora, muda com o banco, não com a bandeira. Já no Credicard Mastercard Black, eles terão, além dos benefícios da Mastercard, outros benefícios da Credicard. Eu estou torcendo, estou torcendo que o Credicard lance o aniversariante do mês, né? E aí, como tinha com o América Express, como tinha com outros Blacks desde o início, quando lançavam, você é convidado para ir para um restaurante, acompanhante de graça, né? E tudo direitinho por eles. Eu espero que o Credicard traga esse novo benefício de volta que nós já tivemos aqui no Brasil, né? Foi retirado pelos bancos. E tomara que o Credicard traga mais esse benefício para ser realmente um dos melhores Blacks aí do Brasil. Hoje, não sei se vocês sabem, o Credicard Platinum, ele pontua dois pontos a cada dólar gasto. Um dos melhores pontos do Platinum do Brasil. E também batendo muitos Blacks que não pagam dois pontos a cada dólar gasto, como paga o Platinum do Credicard. Imagina se esse Mastercard Black, ele vem com 2.5 por dólar gasto, ou 2.3 que seja, ele se torna aí um dos melhores Blacks do Brasil, realmente, em pontuação e conversão, né? Então, vamos esperar para ver as novidades que eles vão lançar, vão passar para a gente e nós vamos transmitir para vocês aí em primeira mão, tá certo? Então, este foi o vídeo de hoje, referente, você pergunta, eu respondo, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Abraço de hoje vai para o Arthur, de Rio de Janeiro. Arthur, um pedido seu aí, um abraço. Estou mandando, meu amigo, Sanu San, um grande abraço para você também. Fernando Júnior, um grande abraço, meu amigo. Jailson da Silva, um grande abraço para você também. Claudeir Leandrini Oliveira, um grande abraço. Aí, com o pessoal de Marília, interior de São Paulo, um grande abraço para todos vocês. A Guta Bernardes, um grande abraço para você, minha amiga, ela lembrou muito bem hoje. Hoje, estou gravando aqui no domingo, que é o domingo do dia das mães. E o meu vídeo saiu, referente ao Itaú 2.0, né? E eu esqueci de mandar o abraço, porque eu não sabia que se a gente entraria nesse encaixe do domingo, né? Pois bem, eu quero deixar aqui de antemão, agradecer a todas as mães que estão ligadas no nosso canal. Essas mães que acompanham o nosso trabalho desde o início, no meio e chegando agora também. Sejam todas muito bem-vindas e um grande abraço para todos vocês, do fundo do coração, a todas as mães do canal e a todas as mães do Brasil. São sinceros votos para o seu amigo, de coração, do Leandro, tá bom? Quero mandar um abraço, então, para todos vocês, do fundo do coração, nesse domingão do dia das mães. Está atrasado, mas refirindo para vocês aí, de coração. E obrigado a Guta por ter me lembrado, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Adeus!